Em 2008, chegava o mercado David McRoy 4, trazendo um novo protagonista. Uma tentativa em renovar a série, e aparentemente deu certo, porque em 2015 a Capcom lança o remaster desse jogo, intitulado Special Edition. E nesse vídeo eu vou passar a minha visão sobre esse remaster, vou destacar os pontos fortes, os pontos fracos, e chegar a uma conclusão. Mas antes, deixa eu te fazer aquele pedido padrão, deixa aquele like maroto que ajuda demais o canal, e se é novo aqui, se inscreva, beleza? Eu sou o Zé, e você está no canal Zé Viu. David McRoy 4 Special Edition é um remaster que vai além do visual melhorado. Para não ser apenas um jogo requentado, essa edição especial traz muitos bônus legais, com personagens extras. Além do protagonista Nero, podemos jogar com Dante, Virgil, Lady e Trish, e isso é um ponto muito positivo. E acredito que recompensa adquirir o jogo mais uma vez, principalmente para quem for fã do Virgil. E caso você nunca jogou David McRoy 4, terá uma experiência ampla, aparentemente inédita. Essas melhorias não só valorizam a gameplay, como também diminuem o impacto do estresse que a câmera estática causa. Citei esse ponto porque já testemunhei muita gente reclamando desse tipo de câmera, e com razão, não poder ver o que está por vir é meio frustrante. Particularmente, a câmera do jogo nunca me atrapalhou. Talvez seja o fato de eu estar acostumado com os jogos que usam esse estilo de câmera. Até o lançamento desse vídeo, eu apenas joguei dois jogos de Devil May Cry. O DMC, que é o reboot da série, que ninguém gostou e foi cancelado. E o Devil May Cry 4. Infelizmente, ainda não tive a oportunidade de jogar os outros jogos da série. Então não tem como eu comparar os jogos. Não vou poder dizer se esse aqui é o melhor entre os cinco jogos da série Devil May Cry. Beleza? Mas posso dizer que em questão de conteúdo, o DMC me agradou mais. Enfim, Devil May Cry 4 começa muito bem, cara. Eu gosto do jeito que as coisas acontecem aqui. Você começa em um tutorial bem bolado, cara. Um confronto contra o Dante, meu. Essa luta serve pra te ensinar como o jogo funciona. Você aprende o básico aqui, de maneira muito simples e eficaz, cara. Depois você segue o jogo e passa pelas fases iniciais, que aos poucos te ensinam outros aspectos da gameplay. E o legal que você emenda o que aprendeu e entende como atacar melhor e fazer combos maiores. E por consequência, ganhar mais orbs pra comprar novas técnicas. Você também pode comprar índices de cura com essas orbs. Só que quando você compra algo, o preço de tudo sobe. A inflação aqui é sem limites, meu amigo. Comprou, aumentou. Não tem conversa. Quanto mais você compra, mais caro fica. Mas isso aí não te impede de evoluir e nem dificulta a gameplay. É só estudar bem os benefícios das técnicas, que você saca qual técnica deve comprar primeiro e qual você pode deixar pra depois, ou qual você nem vai precisar comprar. E conseguir orbs aqui não é difícil. Se você explorar bem a fase, vai conseguir uma boa quantidade de orbs e vai conseguir comprar as técnicas necessárias pra prosseguir o jogo sem dificuldade. Uma coisa interessante é que de vez em quando você encara um pouso. Nada demais. É só um quebra-cabeça só pra encher linguiça. Mas são divertidos de fazer. Eu gostei muito da gameplay de Devil May Cry 4, mas acredito que o jogo deixou a desejar em dois pontos, cara. O jogo é dividido por capítulos. Até aí tudo bem. Só que alguns capítulos repetem a mesma fase. Só que isso é bem lá pra frente do jogo. Inicialmente você passa por uma cidade, depois por uma mina, depois chega a uma floresta. E é aí que você vai passar a maior parte do jogo, meu amigo. Depois da floresta, você entra em um castelo, resolve os paranauês e adivinha pra onde você volta? Sim, a floresta. Olha que legal. A sensação que eu tive é que a produção teve que correr com o jogo e reutilizou a área da floresta pra encher linguiça. Outro ponto que eu achei fraco aqui foi o arsenal do Nero. Na maior parte do jogo você usa apenas a espada e a luva dele. Mas pra compensar isso, podemos jogar com Dante, Trish, Lady e Virgil. E confesso que isso equilibra o jogo, mas ainda assim gostaria de pelo menos mais dois tipos de arma na mão do Nero. Enfim, ao somar os pontos fortes e fracos do jogo, você fecha a conta com um saldo positivo. Devil May Cry é um jogo divertido que vale a pena jogar. Por hoje é só, amigo. Obrigado pela sua audiência. Espero que você volte. Se sim, se inscreva e ative o sino. Pra ficar por dentro das novidades. Gostou desse vídeo? Então você vai gostar dos outros aí. É só clicar e curtir as curiosidades. Obrigado mais uma vez. Tenha fé que a coisa vai. Até a próxima. Tchau.